Que homem é que é Malfinha, de aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de série Unboxing Stuff em Português O que é que eu vos trago aqui hoje? É pá, trago-vos este charuto que está aqui, que foi enviado pelo panuco do Diogo Gomes Aquele macaquinho que está sempre a jogar com o Raynard nos meus episódios de Overwatch E o que é que ele fez? Ele fez nada mais nada menos do que aquilo que vocês estão a ver ali atrás Eu já vi, já sei o que é, em vídeo não o vi porque está fechadinho, olha aqui Ele mandou isto assim tudo embrulhadão e está fechado, isto é o que? Isto é a placa de um milhão de... não é nada, Sérgio É uma placa que ele fez para mim, Rico Fazeres, como vocês podem estar a ver ali atrás ele a fazer na imagem Eu vou deixar também os links na descrição se vocês quiserem ver como é que ele fez Ele tem jeito em trabalhos manuais e trabalha bem com madeira, o Diogo E fez uma placa para o Rico, é uma placa que tem possibilidade de ser iluminada, diz Rico Fazeres E que eu vou utilizar provavelmente atrás, quando estiver a gravar vai estar atrás de mim Se me lembrar irei acendê-la e vocês vão vê-la iluminada nos meus vídeos, o que me parece bem, não é amiguinhos? Bom, vamos fazer aqui o unboxing, hoje é o quarto vídeo do canal, é vídeo extra Vocês sabem que o canal tem sempre vídeos ao meio-dia e às 18 horas E por vezes o Rickzão traz vídeos extras, no tempo da escola traz por volta das 17 horas Agora vocês vão entrar de férias, o vídeo extra irá sair às 15 horas Irá sair outro às 20 também, sempre que eu tiver possibilidade Bom, vamos lá ver o que é que este maluco me enviou aqui E vamos lá ver como é que isto funciona, se funciona Tem bom ar Zez, ele é da trabalho, eu estive a ver os vídeos E tem mesmo bom ar O homem embrulhou isto e ainda nem sequer estava seco, porque é da maluco Talvez ali as barcas do coiso, mas não falo mal É uma cena manual Bom, Zezocos, basicamente, o que ele me enviou é isto que vocês estão aqui a ver Que é isto, esta placa assim, olhem aqui A dizer, Rico Fazeres, uma placa toda ela preta Ele utilizou uma série de massa aqui, para disfarçar aqui a situação Para juntar as várias madeiras Isto foi, como vocês podem ver na imagem Ele imprimiu numa fonte Army, imprimiu o nome Rico Fazeres E depois acabou por cortá-lo em madeira Aqui está, como vocês podem ver Deixa-me lá fazer aqui uma focagem De resto, é toda preta e tem a particularidade de ter aqui um botãozinho Isto provavelmente leva uma pilha Que poderá ser substituída também de futuro Porque tem quase 4 parafusos atrás Eu não sei se bons eles vão conseguir ver se não Está ali um parafuso e depois tem mais outro ali outro Bom, vamos ligar para ver o efeito Deixa-me ver como é que fica o efeito já agora Antes de vocês verem, já fica fixe Este gajo é ganda maluco, não é Zezocos? Este jogo é mesmo ganda maluco da situação, não é? Ficou fixe, ficou fixe que ele pôs ali um acríliczinho Zezocos, o que eu vou fazer agora é provavelmente desligar a luz Deixa-me ver, desligar aqui a luz E desligar aqui também a luz Para vocês conseguirem ver o efeito que isto está, não é? Isto é assim e quando liga faz isto, olha aqui Está fixe, não é Zezocos? Olha ali Ele colocou uma série de LEDs Com pilhas E dá este efeito se ficar lá atrás Fica giro, é vermelho Ele é mais vermelho Só que a webcam faz equilíbrio de brancos Como desliguei as luzes Se eu fizer assim, vocês conseguem se aperceber do vermelhão Olha lá, estão vendo Zezocos? Olhem ali Rick Fazeres Se eu fizer assim A câmera faz o equilíbrio de brancos E vocês já não notam tanto o vermelhão Ficou fixe, Diogo? Um grande obrigado Zezocos, vou deixar na descrição Passei aqui só para vos mostrar isto Porque é uma placa de trabalho a fazer Que eu vi o vídeo, são cerca de 3 vídeos Ele ainda está para lançar o terceiro vídeo, se não me engano Que é este trabalhão que ele teve aqui atrás E isto aqui são vídeos à volta de 10 minutos Ele terá cortado E posto também em velocidade acelerada Traga-se umas boas horas a fazer isto E pronto, é este o resultado, amiguinhos Isto vai estar na minha parteleira ali atrás Quando estiver a gravar de console E está lá atrás E sempre que me lembrar Irei acender Para vocês verem Olhem aqui a diferença Nota-se a diferença Como vocês podem ver Eu irei mais à frente abrir isto Não vou abrir porque eu sou Grande artista também com as mãos E ao abrir isto Irei dar cabo já daqui da situação E não o quero fazer Irei fazê-lo quando isto ficar sem pilhas Irei abrir para ver realmente Que esquema é que ele arranjou aqui Com estes LEDs Como vocês podem ver Aqui está Diz aqui Rico fazeres O homem teve aqui um trabalhão descomunal Lanzasocas Bom, Zez Foi um vídeo diferente Um vídeo extra Espero que vocês tenham gostado Se realmente gostaram Zez, não custou nada Dar um like-se no vídeo Olha, passem também na descrição Tem lá o link dos vários vídeos Olha, passem lá para dar uma forcinha Epá, e quem sabe Se o rapaz Se o Diogo não se dedica A fazer coisas destas E vos vendo uma plaquinha destas Epá, isto é assim É um trabalho Se vos perguntarem Rico, achas que está perfeito? Epá, perfeito não está Eu pessoalmente não conseguiria fazer melhor Agora, vê-se que é uma cena manual É uma cena que foi feita É uma cena de fábrica Que para mim tem muito mais valor Olhem aqui Eu espero bem que vocês estejam a ver Isto a dizer rico fazer Corretamente Não, se está de perto nas portas Devem estar a ver, Zé Eu é que estou a ver ali no ecrazinho Bom, Zezocos Vou ficar por aqui Passem no canal Hoje saiu Outlast ao meio-dia Saiu Overwatch Zé Eu sei que o Overwatch O público Eu digo português Porquê? Porque eu vejo Youtubers estrangeiros Vejo no Brasil também E o Overwatch Está a bombar Boé Porque o jogo é lindo, Zé E cá em Portugal Vocês só querem acesso E o jogo está simplesmente brutal Saiu às 15 horas Overwatch Às 18 horas Novo episódio De Hitman Passem no canal Que vocês fartaram-se de pedir A primeira abordagem Aquela abordagem Que eu não sei nada Irei trazer mais um episódio Ou dois de Hitman A passar a missão Já ela toda por completo Quando eu souber Como é que se passa Mas para isso eu vou jogar Ok amiguinhos Com vocês é Rico Fazeiros Até à próxima E fui Obrigado Tchau Tchau